Oi gente, tudo bom? Tudo na paz? Gente, hoje eu quero falar um pouco da autoridade do Senhor Jesus. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 10, que o Senhor nos deu autoridade na sua palavra. Olha só como é gostoso a gente saber do cuidado do Senhor Jesus para comigo e com você. Lá no livro de Mateus, capítulo 10, Jesus nos ensina um exemplo. Ele ensina aos seus discípulos e aldeias, ruas para falar do Evangelho. Ele diz, olha, tenha cuidado porque vocês vão ser como ovelha no meio de lobos. Assim Deus fala para nós. O Senhor Jesus, ele disse, o principal do servo é o ídolo. Fala do amor, dessa luz gloriosa que é o Senhor Jesus. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. Jesus, ele não disse que nós iríamos encontrar caminho de flores. Você já parou para observar que todo mundo que sempre é fiel a Deus, ele sofre perseguição, ele tem um pouco de dificuldade. Você é Deus na vida da pessoa. É Deus na vida da família. Deus quer, irmão, resgatar a vida de família. Se você for para para observar, lá em Israel, quando Deus quis exaltar Israel, Israel perdeu lutas. Por quê? Deus não quer que nós perdemos lutas. Mas Deus nos dá o direito de escolha. Deus dá o direito de escolha. Depois, muitas pessoas ficam dizendo para Deus, ah, Deus, por que está acontecendo isso? Pai, por tua causa. Você escolhe o que você quer. Nós escolhemos o que nós queremos. Não devemos culpar a Deus a culpa que está em nós mesmos. Devemos prestar atenção, aprender sobre o amor dele, porque ele enviou o seu filho unigênito. Então, temos que nos resgatar a nós mesmos e nos achegar a ele. Porque somente ele, ele é a única saída para os problemas nossos. O mundo está, sim, em guerra de doença, em guerra de política. Deus pode resgatar o país. A Bíblia diz lá no Salmo, não lembro qual Salmo é, mas a Bíblia diz que bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Uma nação que diz assim, Deus é o nosso. Deus pode, irmãos, Deus pode levantar um governo hoje, mas depende do ser humano. Muitas vezes você tem colocado pessoas erradas, mas Deus quer fazer com que a tua vida, a vida do país, da sua cidade, seja próspera, seja uma bênção. E Deus quer ser um mero um na tua vida. Ele quer que a tua vida seja sentido com Ele. Ele já nos dê autoridade, com uma autoridade. A minha doença, eu digo, não, eu não aceito, em nome de Jesus, vai embora. Essa situação, porta fechada, a doença assolando, eu digo, não, eu não aceito, vai embora. Porque eu sirvo ao rei, eu sirvo ao Deus, aleluia, você serve a Deus. E Deus é o teu sentido, Deus é o número um na tua vida. Na porta da tua casa, deixa Deus habitar atrás da tua casa, ao lado, dentro da tua casa, no teu quarto. Deixa Deus entrar, porque somente Ele é o sentido da tua vida. Tá legal? Ele quer fazer parte, todos os dias, todas as horas, todos os segundos, e dizer, obrigado, você contou comigo, eu conto com você também. Amém, gente? Fica na paz, em nome de Jesus. Quando você cada vez mais olhar os meus vídeos, você olha lá cada vídeo, dê o seu like também, e se inscreva-se, eu quero ver lá, viu, gente? Inscrever-se, olha só. Quando Deus, Ele chama, Ele se responsabiliza. Deus te chamou, Ele se responsabiliza. Porque quando Deus, Ele chama o seu povo, em determinado de igreja, gente, Deus não está olhando placa de igreja, Deus conta com o povo que está no meio do povo. Então, Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com quem Ele quer. Tá certo? Não seja covarde, vá rápido. Não upe os seus pecados para Deus. Ele conta com você. Tá legal? Fica na paz de Deus. Tchau, vamo. Eu conto com você. Quando você for olhar os meus trabalhos, vai lá, Edivaldo Cruz, Facebook, no Instagram, Edivaldo Cruz, você vai conhecer alguns dos meus trabalhos. Tá certo? Tchau. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.